A CIDADE NO BRASIL 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 A Câmara de Lisboa tem realmente uma coleção de azulejos magnífica. É a segunda do país e sendo a segunda do país, a Secretaria do Museu do Azulejo é a segunda mundial. Portanto, aqui o que temos é uma amostra muito breve de escolhida de peças da coleção. Muitos conjuntos com poetas que deu-se uma ou duas peças, mas eu praticamente fiz a escolha. Depois foram as equipas municipais, a direcção do museu que criou condições para esta exposição ser feita, a equipa que montou a exposição, o seu designer, o Carlos Balco, e especialmente os técnicos do Museu da Cidade da Azuljaria, porque foram eles que realmente deram o máximo para que esta exposição fosse feita, montando peças, restaurando, enfim, tiveram um trabalho extraordinário. Sem eles não havia exposição. Uma viagem pela história do azulejo de Lisboa, diz a diretora do museu, Joana Sousa Monteiro. Com esta exposição conseguimos fazer uma viagem não só no tempo, através do azulejo, desde finais do século XV até à contemporaneidade, à atualidade, como também fazemos uma viagem dentro das tipologias e da cromologia do próprio acervo do museu. E começamos, portanto, mostrando alguns exemplares de azulejos hispano-árabes, dos finais do século XV, e vamos avançando no tempo, pelo XVI, pelo XVII, chegamos ao século XVIII, enfim, com os azulejos de azul cobalto sobre branco, muito famosos, na época em que os azulejos de Lisboa eram os mais famosos do mundo inteiro, e vamos continuando pelos estilos neoclássicos, lar déco, até a azulejos de artistas contemporâneos, ou que recentemente faleceram.